Uma seleção de gladiadores, como disse Paulo Moreno, e nos balneários viveram-se momentos de muita festa e confraternização. A TCV entrou lá e registrou o ambiente extraordinário que se viveu após a vitória de Cabo Verde e consequente qualificação para mais um Mundial de Andual. O primeiro grande momento de emoção foi ainda antes do jogo começar, quando se ouviu no pavilhão o cântico à liberdade. O jogo depois, e a vitória clara sobre o Marrocos colocava Cabo Verde em mais um Mundial. Mal terminou a partida e levou-se à euforia, e o orgulho da nação subiu bem alto. A festa continuou depois nos balneários, e aí já deu para tudo. Nelson, grande jogo, grande exibição individual e sobretudo a nível coletivo. Mãe, como é que você se sente nesse momento? É emoção. O povo saturo feliz, a nossa feliz, não foi um excelente trabalho. Grupo de parabéns. Nuri Fênix, cima de ninguém, por isso. Mundial, no salário novo, obrigado. Não tem outro, meia final para não ganhar, não quer a final, com certeza. Com o apoio, com a luta, 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 com a seleção, é de nós. Não vai! Ele é de grande jogo, de Cabo Verde, se calhar aquele melhor nesse ano. A maneira que é sentimento nesse momento. Ah, incrível. Depois, tudo aquele tempo que ele espera, lembro que ele faz de grupo, e depois, bem joga com o Congo, gosta bem para em Marrocos, pela ansiedade de jogar o Cabo, pela ansiedade de ganhar, pela ansiedade de retribuir o Cabo Verde. Que a vitória, sua participação na Mase Mundial, é uma sensação inesquecível, que tem maneira explica. E depois, com aquele grupo ali, impossível que a alma consabora, aquela vitória ali. Espetáculo. Três canos, três Mundial, é uma geração de ouro. É, exatamente, é uma geração de ouro. E pronto, muita espera, mas que o trabalho ainda continue. O que é que é mais importante? Põe nosso povo, nossa bandeira, nosso Cabo Verde na boca do Mundial. Jorge Rito, o selecionador, nunca tinha visto um grupo assim. Eu vim para um handball completamente desconhecido, um handball africano. Conheci alguns jogadores com quem já tinha trabalhado, mas tudo o resto é novidade para mim. Mas, trabalhar com atletas com esta dimensão humana, com esta alegria de viver, com esta paixão pelo jogo de handball, eu acho que nunca tinha encontrado. Portanto, está a ser uma excelente aventura para mim. Tanta festa, tanta energia gasta. Chegava o momento de colocar algum gelo na fervura. Nesta sua terceira presença seguida no CAN, Cabo Verde garanta a terceira presença igualmente consecutiva no Mundial. O objetivo é irmos ao Mundial, está garantido. Agora, eu acho que os atletas também têm capacidade para lutar, para estar na final deste CAN, e para conseguirmos, desse modo, uma presença no pré-olímpico, que também seria inédito. Primeiro objetivo conseguido, foco agora no jogo das meias finais do CAN, que vai ser com a Argélia. O que é isso? Ah!